Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe uma pedreira? A pedreira do Otão? No Parque Natural da Rábida existe uma grande pedreira, que tem sido muito contestada. Ocupa uma grande área do Parque Natural e a extração de minérios do seu aberto altera muito a superfície e o relevo do solo, levando-a à destruição da vegetação e da fauna. Quando as pedreiras deixam de ser exploradas, é muito importante que se faça a reabilitação dessas áreas, repondo o relevo e a vegetação o melhor possível. E tu, já tinhas ouvido falar desta pedreira? Tchau. 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 Tchau.